O ministro da Fazenda veio a Manaus nesta quinta-feira para uma palestra na Federação das Indústrias do Estado. Mais de 100 pessoas participaram, entre elas o governador Amazonino Mendes e o senador Omar Aziz. Quem deu início à palestra foi o presidente da FIEAM, Antônio Silva. Ele falou sobre a importância da Zona Franca para o Brasil. Para além da própria Zona Franca, agregando valor e gerando recursos para aquela população, a partir da produção da cana-de-açúcar e do Guaraná. Em seguida, Henrique Meirelles falou sobre os planos econômicos para o Amazonas. O ministro apresentou também um gráfico comparativo e mostrou que durante a crise, a economia do Amazonas enfraqueceu bem mais do que a economia brasileira. Os impostos que são captados aqui estão transferidos para Brasília. Então é importante para todos os brasileiros, mais particularmente para os avaloresses, a limitação do vencedor do caso. O ministro fica aqui na capital somente até hoje. E o ministro da Ciência e Tecnologia também esteve hoje na capital. Ele lançou o programa Internet para Todos, que pretende levar internet banda larga para municípios do interior do estado. A ideia é facilitar o trabalho nas áreas de saúde, educação e melhorar as ações de segurança nas fronteiras. O foguete lançado na Guiana Francesa em maio deste ano levou o satélite SGDC, avaliado em 2 bilhões e 800 milhões de reais. É o único de autonomia do governo brasileiro. Hoje o ministro Kassab veio a Manaus fazer o lançamento do programa que vai levar a internet para o país. Nós temos uma independência, uma autonomia em relação à sua operação que nós não temos em relação aos outros satélites que operam no território brasileiro. É algo notável, uma diferenciação muito importante, que nos dá a segurança de fazer investimentos para operar esse satélite que possam trazer benefícios muito grandes para o povo brasileiro. O satélite vai emitir sinal para uma antena VESAT, depois para o molding e, em seguida, as transmissoras de banda larga e telefonia. E, por último, até chegar às casas. A internet para todos quer tirar do isolamento as comunidades mais distantes dos grandes centros, como muitas aqui no Amazonas. A ideia também é melhorar o acesso a direitos básicos previstos pela Constituição Federal, como educação, saúde e segurança. 30% da banda vai atender a segurança nas fronteiras, 10% a educação e mais 10% a saúde. Os prefeitos interessados vão ter que preparar o município para o recebimento da antena. As prefeituras identificadas nesse ponto que não tem conectividade, elas vão encontrar um terreno onde elas vão assumir o compromisso de fazer a segurança desse terreno. Elas vão pagar a energia que essa antena vai consumir. Eu quero me dispor, dando prioridade absoluta para cada prefeito. Prefeito, ah, eu não tenho condições de fazer a antena, é comigo mesmo. Vai e te faz, na hora. Eu acho que é a nossa modesta contribuição a essa ação magnífica do governo brasileiro. O programa deve começar a funcionar no início de 2018. O Ministério Público Federal denunciou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, à justiça eleitoral. Segundo a denúncia, ele omitiu bens do patrimônio pessoal na declaração apresentada à justiça. Foi na ocasião do registro de candidatura em 2016. Arthur Neto deixou de declarar imóveis de luxo no valor de um milhão e meio de reais. Ele chegou a dizer que eles haviam sido repassados para a ex-esposa. Se a justiça entender que houve crime, ele está sujeito à prisão e multa. Em nota, a assessoria do prefeito informou que a declaração de bens de Arthur Neto foi corrigida junto à justiça do Tribunal Regional Eleitoral. E o número de pessoas desempregadas continua alto no país e crescendo. Aqui no Estado, as contratações temporárias e o empreendedorismo têm ajudado quem não consegue o trabalho de carteira assinada. No Cine, o cenário se repete todos os dias. Muita gente para poucas vagas. No portal tem 80 e aqui só tem 3 vagas. Todo dia. Adson está desempregado há 3 meses. Com um filho de 7 meses para criar, a procura por trabalho tem ficado cada vez mais difícil. O que é mais difícil na hora de tentar conseguir um emprego? O emprego. As vagas estão muito poucas. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que de julho a setembro deste ano, quase 27 milhões de brasileiros estavam desempregados, trabalhavam menos do que gostariam ou podiam trabalhar, mas não procuravam emprego. O que é chamado de taxa de subutilização da força de trabalho. Nesse período, as maiores taxas foram registradas na Bahia, Sergipe, Maranhão e em Pernambuco. Eu vendo minhas roupas, minhas roupas da Romance, e é isso, eu faço o que eu posso. Entendeu? Assim, quando precisar de algum bico, eu vou lá e faço. Luciene ficou desempregada por mais de 3 anos até começar a trabalhar por conta própria. E mesmo com vários cursos, como informática e elétrica, não conseguiu emprego. A busca está difícil, porque eles exigem experiência. Na carteira eu não tenho, entendeu? Mas eu já trabalhei assim, avulso de eventos, entendeu? Só que aí, experiência na carteira, não tem. Só que aí, como que a gente vai ter experiência, que eles nos dão oportunidade? E é justamente essa falta de oportunidade que tem deixado a procura por trabalho tão complicada aqui no Amazonas. Mas com as festas de fim de ano se aproximando, quem procura um emprego pode ter uma oportunidade. Segundo a Secretaria Estadual do Trabalho, o setor do comércio deve gerar cerca de 2.500 empregos temporários entre o mês de novembro e dezembro. Aqui nesta loja de variedades, na zona centro-sul da capital, seis novos funcionários já foram contratados. Dependendo da correspondência da economia brasileira, vem aí as contratações efetivas. Claro que nós vamos selecionar a questão dos perfis para se adequarem na empresa. Este repositor é um dos funcionários recém-contratados. Ele nunca tinha trabalhado. Está sendo maravilhoso, né? Maravilha que está muito legal, estou fazendo tudo certinho, então estou dentro da lei. Agora o objetivo dele é se destacar e quem sabe fazer parte do quadro de funcionários efetivos da loja. Em instantes, Juizado da Infância e Juventude alerta para fraudes em campanhas de fim de ano e a preparação para o espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto